Venha me ver Venha me ver Antes do fim Mas se prepare Antes de ver Do que foi seu Do que restou Preciso tanto De falar meu bem Venha me ver Antes do fim Mas se prepare Antes de ver Do que foi seu Do que restou Preciso tanto De falar meu bem O que era bom Em minha vida Já passou Estou vivendo De lembranças Que em mim ficou Mas o passado É passado E só importa O que hoje sou Eu compreendo Está provado Ninguém ama um perdedor Venha me ver Antes do fim Mas se prepare Mas se prepare Antes de ver Do que foi seu O que restou O que restou Preciso tanto Lhe falar meu bem Preciso tanto Lhe falar meu bem Preciso tanto Lhe falar meu bem Eu preciso tanto Lhe falar meu bem Tchau